Foi um, quatro, dois, três, um, quatro, dois, três, né? Legal, agora vamos fazer assim, um é o livro do dois, dois é o livro do três, três é o livro do quatro, só ligado ascendente essa sequência do exercício, então é que para por aqui. Agora vamos fazer o seguinte, esse é um ligado assim, eu toco, ligo e toco em cima, um, dois, três, um, então são tercinas, três notas por tempo, um, 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 um